E de cá, para o Luzão E de cá, para o Luzão E de cá, para o Luzão E de cá, para o simples O Luzão Phe, por Tadrán Phe, por Tadrán E de cá, para o Luzão E do Phe, por Tadrán Phe, por Tadrán E de cá, para o Luzão Porque seja PRIME E de cá, para o Luzão Uma vez que isto Quando normalize Gostom Música O que é que eu estou fazendo? É isso aí, gente. É isso aí. O que é que eu estou fazendo? Vai, vem. Eu não consigo fazer. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. O que é isso? Me unha coisa que não vale, cada posta estipe O cicdo, o iuli, e mamã corra, papas corra O cicdo, o iuli, e mamã corra, prisão O te que dava, o povo, o povo 50 tos e e só Oste 10 tos O pevenicite, o iuli, e o comavete Para o iuli, e o povo Para o iuli, e o povo Para o iuli, e o povo Para o iuli Para o iuli Para o iuli E como é que é o chapa, o papai e o dedo A mal que eu, a julia, a brisa, a brisa A mal que eu, a julia, a brisa, a brisa Como é que é o chapa, o papai e o dedo A te vida, o papai, o dedo E o chapa, o chapa, o chapa, o dedo A estúdio, Kiro A te vida, o papai e o dedo E a xa me vanece E a xa me vanece E a xa te kelela E a xa me vanece 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 Lá, 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 lá. Lá, lá. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti